Fala galera! Vou mostrar para vocês os meus alevinos de beta. Eles estão com três dias. Foram separados do pai, como eu disse. Estão nadando já na horizontal. Nesse momento, com três dias, eles precisam ser separados do pai. Agora eles estão começando a explorar o aquário aqui, rodar para um lado e para o outro. Ainda estão bem pequenos ainda, mas já estão independentes, quer dizer, já não dependem do pai mais para ficar puxando, levando no fundo. Olha nesse canto, como é que eles estão todos embolados aqui no canto. Cilhotes ali, está vendo? Então, com três dias, eles precisam ser alimentados. Separei ele do pai. Lembrando que a água está meio, com cor de chá, porque é da folha de castanhola ou daquela de... da árvore que nós temos muito aqui em talcára, de amêndoa, né? Então, agora eu vou alimentar eles. Primeiro dia de alimento deles. Só que aí é um grande problema, porque alimentos para beta tem muita coisa que fala na internet. Por exemplo, gema de ovo desidratada, não adianta. Isso não alimenta eles. Normalmente, se você der a quantidade errada também, você pode matá-los. O certo é o nalpes da artêmia. Já tem no meu canal aí como eclodir os ovos de nalpes de artêmia. Eu vou até tentar fazer aqui a artêmia reproduzir esse nalpes para poder conseguir distribuir aí aqui na região. Então, o nalpes da artêmia é esse aqui, ó. Já tem no canal aí como eclodi-los. Olha como eles são pequenos. Eu estou aproximando bem a câmera. Estão vendo aqui? Olha bem, tem muitos, muitos, milhares aqui, ó. Eles são muito pequenos. Só que eles foram eclodidos. Então, no primeiro dia, esse filhote só pode se alimentar do nalpe da artêmia no primeiro dia. Como ele estava na água salgada, ele nasce na água salgada, eu peguei uma redinha, coli eles e botei na água doce. Porque não pode jogar água salgada no beta. A não ser quando o beta já está maior. Aí ele pode receber um pouco de água salgada. Não tem problema. Mas o filhote, não. Então, eu joguei na água doce e agora eu vou alimentar os filhotes. Esses filhotes aqui, se vocês olharem, tem muitos filhotes. É porque aqui parece até que tem pouco, mas não. Como eles já estão explorando o aquário, dificilmente você vê quando eles estão afastados aqui do ninho. Olha, no ninho ainda tem alguns perdidos aqui. Alguns foram para esse canto aqui e eles vão se espalhando pelo aquário. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um nalpe da artêmia. Olha, esses micro crustáceos aqui. Tem milhares aqui. Olha, chega a estar fervendo. Eu vou simplesmente espalhar para os filhotes. Vou soltando. Vou pegar aqui onde que eles estão e vou soltando os nalpes. e aí eles vão se alimentar. Por que que tem que ser alimento vivo? O filhote de beta, quando nasce, ele é predador. Ele quer alimentos que se mexam. Então, se você dá ovo de galinha, a gema do ovo da galinha, não adianta. Eles não vão pegar, porque eles querem bicho em movimento. Vamos ver se a gente consegue. ver alguma coisa aqui. Porque ainda não sabe. Ele vai aprender a se alimentar agora. Vamos dar uma olhadinha. Olha, eles estão se movimentando. Estão vendo que tem uns que já estão dando meio uns botes, uns nados? Nesse momento eles já estão pegando. Com certeza já estão pegando os nalpes da artêmia. É o único alimento que você consegue caber na boca do filhote do beta. Porque ele é muito pequeno, muito pequeno, minúsculo. Então, o nalpe da artêmia é o único que consegue entrar na boca dele e tem que ser eclodido de um dia. Um dia é eclodido. Não pode ser de dois. Quer dizer, se eclodir hoje, amanhã ele já cresceu. Para o beta que nasceu, não dá o nalpe da artêmia de mais de um dia. Tem que ser do primeiro dia que você eclodiu. Agora você não consegue nem ver os nalpes direito. Mas você já vê o movimento dos betas, eles dando uns pulos, tipo um salto de um lado para o outro. Porque eles já estão comendo os nalpes da artêmia. É o único alimento. E outra coisa, o alimento mais completo que tem para o beta é o crustáceo. O mais completo que tem para o beta é o nalpe da artêmia. Quero que vocês curtam o canal aí. Ative o sininho, porque eu vou mostrar passo a passo esses betas crescendo. Esse aqui estão com três dias. Lembrando que eu separei do pai. Então, vamos dar um joinha aí. Deixe o seu comentário, que eu vou responder para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. E ative o sininho aí para vocês acompanharem esses betas crescendo. Eles já estão bem tranquilos aqui. A movimentação, essa movimentação que eles dão uma nadadinha para um lado e para o outro, eles estão comendo os nalpes da artêmia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.